É verdade, o Brainstorm Tutoriais acabou. Eu não sei se você viu, mas a gente passou por uma mudança de nome. Olha aqui, embaixo desse vídeo. Inclusive, eu te convido a assistir o novo trailer do canal que a gente preparou que já dá até algumas explicações sobre o porquê dessa mudança. Clica no card aqui pra você ver. Mas é aí que surge um monte de dúvidas, né? O que aconteceu com o BT? Acabou mesmo? Não vai ter mais conteúdo gratuito no YouTube? O BT morreu? O que aconteceu? Não vai ter mais vídeo no canal? Calma, jovem. A gente não vai parar o canal de maneira nenhuma. A gente não deixou de existir nem nada disso, tá? Mas antes de eu te explicar a real, eu preciso voltar um pouquinho no tempo pra uma época onde eu tinha o cabelo um pouquinho maior. Eu comecei o Brainstorm Tutoriais no ano de 2011, totalmente sozinho. Meu objetivo era simplesmente ensinar as pessoas aquilo que eu tava aprendendo a fazer. No caso, eu tava aprendendo a editar vídeos no Sony Vegas 8, naquela época, se eu não tô enganado. E eu ia caçando tutoriais em inglês, em espanhol, ia aprendendo algumas coisas nos fóruns e testando no programa. E tudo que eu ia aprendendo, eu fazia questão de gravar e publicar nesse canal, que na época tinha um outro nome, mas que já foi ali o comecinho do Brainstorm. E o meu objetivo era simplesmente esse, devolver pra internet aquilo que eu tava consumindo dela, né? Eu tava aprendendo, então nada mais justo do que eu ensinar de volta. E de coração mesmo, eu não tinha a expectativa ou o desejo, pra ser bem sincero, de que isso se tornasse uma coisa gigante, ou que tomasse as proporções que o negócio acabou tomando. Porém, conforme o tempo foi passando, as pessoas começaram a se interessar pelo que eu tava produzindo, começaram a entrar em contato comigo, pedindo pra eu fazer vídeos, editar vídeos pra elas. E o que começou como um gesto de agradecimento, passou a parecer pra mim como algo que realmente tinha futuro. Então, depois de quase 3 anos fazendo isso sozinho, de 2014 pra 2015, eu resolvi trazer um amigo pra me ajudar a tocar esse projeto do Brainstorm Tutoriais. No caso, o Bruno, meu sócio até hoje. A gente fez muita coisa juntos, o Bruno me ajudou a desenvolver uma identidade visual mais profissional pro Brainstorm, até um dado momento em que a gente entendeu que isso realmente poderia vir a ser um negócio pras nossas vidas. Foi quando a gente aproveitou pra abrir a nossa produtora de vídeos, a BWMV. Na época, em 2016, eu trouxe o meu pai pra nos ajudar nessa empreitada, porque eu e o Bruno, a gente não entendia nada sobre essas questões empresariais, as burocracias e tudo mais. A gente era muito novo, tinha 18 anos. E aí, nós três começamos a atender clientes, fazer vídeos pra empresas, começamos com empresas pequenas da nossa região, até que, de repente, a gente tava atendendo com a BWMV, empresas e canais gigantes no Brasil e no mundo inteiro. A gente fez projeto pra Adobe, fez projeto pra Shutterstock, fez projeto pra várias grandes empresas aqui do Brasil, só que chegou um momento ali, mais ou menos em 2017, que a gente entendeu que nós estávamos nos distanciando um pouquinho do propósito original da coisa. A BWMV tava indo muito bem, só que a gente não tava conseguindo entregar tudo que a gente queria com o Brainstorm Tutoriais, porque a gente percebeu que as pessoas queriam aprender mais, só que a gente não tava conseguindo se dedicar pra ensinar tanto assim. A gente tinha até tentado com alguns projetos, como o Brainstorm Cursos, onde eu gravava várias aulas e colocava numa pequena plataforma, pra galera poder assistir em ordem as aulinhas sobre edição de vídeo no Vegas, sobre Premiere e After Effects. Só que era uma coisa bem simples, bem rudimentar, só pra gente realmente entregar o que as pessoas estavam pedindo pra gente. Mas até que no final de 2017, a gente resolveu colocar um pouco mais de energia nessa questão dos cursos, do ensino um pouco mais formalizado. Em 2017 foi quando a gente fez a nossa primeira Brainstorm, que foi realmente um marco pra nós, porque nós conseguimos trazer quase mil alunos pra dentro da nossa plataforma de cursos, a Brainstorm Cursos na época. E foi isso, inclusive, que nos permitiu contratar pessoas pra trabalhar com a gente dentro da nossa empresa. A gente se mudou, porque até então a gente trabalhava no fundo da casa dos meus pais, e a gente conseguiu alugar uma sala comercial aqui na principal avenida da nossa cidade, e a gente ficou muito feliz com isso. Nós contratamos quatro pessoas pra trabalhar com a gente, e foi um momento muito especial, porque a gente começou a provar daquilo que a gente veio entender depois, que realmente era pra ser o caminho que a gente iria trilhar. O ano de 2018 foi passando até que chegou no mês de setembro, que foi quando a gente tomou uma difícil decisão de parar de prestar serviços para terceiros, e focar 100% dos nossos esforços em um novo projeto, chamado de Brainstorm Academy, que não era simplesmente uma pequena plataforma onde a gente colocaria algumas aulas. Não! Nascia ali uma escola de audiovisual. Nós criamos um projeto novo, do zero, com tudo aquilo que a gente sempre sonhou em oferecer de melhor para os nossos alunos. E desde então, de setembro de 2018 até aqui, muita coisa aconteceu na Brainstorm Academy. E com esse foco na Brainstorm Academy, a gente pôde dar muito foco aqui no Brainstorm Tutoriais também, que depois veio a se tornar BT pra facilitar, né? Nesse contexto todo, a gente viveu experiências incríveis. Alcançamos um milhão de inscritos aqui no nosso canal do YouTube, saímos de sete pessoas que trabalhavam aqui no começo, pra mais de 30 pessoas trabalhando na Brainstorm Academy. De quatro cursos que a gente tinha publicado lá em 2018, passamos a mais de 120 conteúdos na plataforma, tivemos até a oportunidade de levar a Brainstorm Academy pra um programa de TV, o Shark Tank, e lá a gente recebeu duas propostas de investimento de 1 milhão e 250 mil reais. Gente, seguinte, vamos lá, eu tenho uma proposta pra fazer. Pra mim, só faria sentido se eu entrasse a... Vocês pediram 1.2, né? Por... 20% do negócio de vocês. É um baita de um reconhecimento pelo trabalho que a gente tem feito desde 2018 até aqui. Com isso, dá pra perceber que a gente tem vivenciado muitas transformações aqui dentro da Brainstorm Academy. Lançamos a nossa plataforma nova, estamos publicando cursos todos os meses, e tantas outras coisas que estão acontecendo que nos levaram a refletir que a gente não é um reflexo de várias marcas. A galera sempre confundiu. Ah, mas eu faço curso do Brainstorm Tutoriais? É curso da BWMV? É curso da Brainstorm Academy? Onde que eu tô estudando? Então nós entendemos que existe uma marca que representa todos nós como comunidade, incluindo você que faz parte disso. Em 2018, a Brainstorm Academy nasceu, e a partir disso, tudo fez mais sentido pra nós, e na nossa missão como marca. E essa missão é bem clara pra nós. Empoderar o mundo com habilidades criativas, criando conteúdos de qualidade que ensinam, inspiram e engajam. E de lá pra cá, esse nome, Brainstorm Academy, representa essa missão pra nós. Mais do que isso, ser uma escola que não tá aqui só pra ensinar técnica de audiovisual, mas muitas outras coisas também, e proporcionar pra você uma transformação na sua vida a partir desse mundo criativo que nós estamos vivendo aqui dentro. Que eu já venho vivendo desde 2011, e que várias outras pessoas entraram nesse mesmo barco junto comigo, e estão aqui hoje fazendo a Brainstorm Academy ser o que ela é. E você, que me acompanha aqui há bastante tempo, sabe que eu sou muito sincero com relação a tudo que a gente faz aqui dentro. E por isso eu quero frisar pra você que essa mudança, ela é de extrema importância pra gente. É muito mais do que trocar um nome, trocar um ícone, trocar uma capa. Pra mim, e pro meu time da Brainstorm Academy, é realmente um marco. Um ponto de inflexão que vai levar nós aqui dentro, e você junto com a gente, pra um outro nível. E essa mudança vai guiar a gente, pra que nós possamos desenhar, escrever juntos, esse futuro Brainstorm Academy. Então sim, o nosso canal continua a existir. O conteúdo de qualidade que você vem assistindo até aqui, não vai acabar. Pelo contrário, a gente vai aumentar ainda mais a qualidade, e quem sabe até a quantidade de conteúdo disponível pra você, não só aqui no nosso canal, mas também na nossa plataforma. Seja conteúdo gratuito ou pago. E eu espero que você já tenha percebido o reflexo dessas mudanças, no que a gente tá entregando pra você. Você chegou a assistir a última aula que a gente publicou, sobre iluminação com baixo orçamento? Você não viu? Clica no card, assiste lá, porque o nível daquele conteúdo, de verdade, a gente poderia tá cobrando pra entregar pra vocês. Porém, tá aqui, disponível de graça no YouTube pra vocês. E é isso que a gente também vai continuar fazendo. Mas de coração, sabe o que eu mais quero saber? O que você gostaria que a gente trouxesse aqui pra dentro do YouTube, nesse novo momento da Brainstorm Academy? Nós estamos pra lá de entusiasmados pra começar essa nova fase aqui com vocês. E o apoio e a participação de vocês é essencial pra que vocês possam crescer e a gente possa entregar exatamente aquilo que vocês precisam pra chegar no próximo nível. Então, eu espero ver o seu comentário aí embaixo. E espero que você continue com a gente. Porque, como eu falei, esse daqui é mais um capítulo que nós estamos escrevendo na história da Brainstorm Academy, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado desde quando eu comecei lá no Brainstorm Tutoriais. A você que chegou mais recentemente, quando já era a Brainstorm Academy. Eu sou muito grato a você e estou muito feliz de ter você aqui comigo até esse momento, beleza? A gente se vê nos próximos conteúdos aqui da nossa escola. Um forte abraço e até lá. Tchau! Tchau!